Dá sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar sequência de peixe, mas quero que aguente meu Dá sua sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Transcrição e Legendas Pedro Negri